Oi, gente! Eu tô muito animada hoje aqui no canal, porque eu tô recebendo a Gisele. Gi, muito bom ter você aqui! Imagina, é um prazer! Nossa, eu e a Gi, a gente tava tentando se ver, gente, há meses, né? Desde que eu tava grávida da Luísa, porque a Gi é personal gestante ou coach de mães, física, né? Como se fosse um... Preparador físico, né? O coach tem essa conotação, hein? Exatamente, uma preparadora física de gestantes ou pós-parto, certo? E ela ajuda, gente. Veja só, presta atenção, que o negócio, o papo é muito bom. Ela ajuda naquela palavrinha, diástase, que as pessoas escutam tanto depois que têm filhos e tal. A tal da barriga estufada, o corpo meio sem cintura, a falta de força muscular que a gente fica. Todas aquelas coisas que a gente sabe que podem acontecer pós-parto, né? Exato, é a famosa barriga de mãe. Ai, agora fui mãe. Vou ficar assim pra sempre, né? Ai, a barriga de grávida. Não, não tem que ficar assim pra sempre. Não tem que ficar assim pra sempre? Gi, conta aí pra gente. Não tem. Isso é até uma coisa ainda muito desconhecida pelas mulheres. É impressionante como elas acham ainda que se passaram anos e não tem jeito, e só cirurgia plástica. E aí a gente fica naquele impasse, porque é caro, é arriscado, a mãe não quer fazer, né? Sim. Então, com exercícios certos, eu falo que é o caminho inverso da gravidez o que eu faço. Tá. É um processo interno de recuperação. De recuperação. E normalmente as mulheres vão pra academia e trabalham a parte externa. Ah, e o bumbum, a perna, né? A barriga, mas não interno. A barriga, o abdominal tradicional, as pranchas. Então, aquela coisa ainda de vou malhar. Tá? E não é vamos recuperar, né? Porque a gente tem que recuperar tudo aquilo que foi meio expandido na gravidez, né? Eu olho minhas fotos, gente. Põe aí, pode pôr. Minhas fotos no final, assim, a minha barriga enorme, super pra frente. E aí, na hora que você vê aquilo, gente, que você fica mesmo sem conseguir ver seu dedo do pé, que você para de ver seu dedo do pé, sua postura muda, tudo muda, você fala como é que isso volta. E aí você tem o filho, parto normal ou cesárea, a gente vai conversar sobre isso, porque isso interfere no tal do períneo, que é o nosso outro amigo aqui desse papo com a Gi. E aí você sente que sua musculatura tá super fraca, sua barriga tá uma geleca, a sua pele, seu tônus não se parece nem um pouco com o que era antes e talvez você ainda ganhe de presente uma diástase. E aí, o que que eu faço, Gi? Esse é o desespero das mulheres. Você procura agir, tá? Primeiro de tudo. Eu resolvo. Você resolve. Explica pra gente primeiro, Gi, o que que é a diástase. Bom, a diástase é um processo natural da gravidez. Toda gestante vai ter diástase e, por consequência, toda mãe tem diástase. Só que existe dois tipos de diástase. A diástase funcional, que é aquela que abre pra alojar o bebê. Então, a diástase é a separação, a abertura do músculo pra gerar espaço pro bebê. E ela não rompe. Esse tecido central entre os dois músculos abdominais não rompe. A diástase que sai do funcional, aquela patológica, ela tem um rompimento ou um esgarçamento desse tecido. Por isso que a musculatura não tem força pra voltar. Tá. Essa musculatura, ela tá fragilizada, tá fraca, que é o processo natural também da gravidez. Mas esse tecido não gera mais tensão pra também puxar a musculatura. Então, é onde a gente vê fotos, né? Faz o teste da diástase que eu fiz em você. Sim. A mão afunda, a mão entra inteira. A diástase, ela tem três medidas. Largura. Então, na hora que você coloca a distância entre os retos. Tá. Cabe dois, três, quatro dedos. Ela tem um comprimento, que é o quanto que houve de rompimento. Então, você também vai contar pra cima do umbigo e pra baixo do umbigo. Tem três, quatro dedos acima, dois pra baixo. E isso dá a severidade da diástase. Porque quanto maior esse comprimento, mais esse tecido foi rompido. Tá. E tem a profundidade, que é o quanto a sua mão entra. Então, se entra um pouquinho, é um esgarçamento. Se entra muito, teve um rompimento total. Então, imagina a aflição que dá pra mulher. Ela vai fazer o teste e a barriga tá toda aberta. E isso é extremamente, não só maléfico pra mulher do ponto de vista emocional, né? De autoestima. Autoestima. Nossa. Estético, porque a barriga não volta. Uhum. Mas saúde também é muito complicada. Sim. Porque aí tá todo o corpo desorganizado. Isso também que eu tento conscientizar. Gi, então, nessa hora que a mulher vê que a barriga continua estufada, que a musculatura não voltou, que ela pode até ter emagrecido, perdido os quilos da gravidez, mas continua... A barriga tá lá. A barriga tá lá. O que que ela faz? Eu trabalho com um método que eu testei, que eu fui atrás de exercícios, fui atrás de entender profundamente o que é essa de asa. Então, o que eu sei tá dentro do meu programa. O que eu percebo? Muitas vezes as mulheres querem trabalhar com exercícios isolados. Ah, qual exercício que eu faço? Se eu fizer só esse, adianta? Não, porque de asa, pra você reverter, é uma consistência e você precisa ter com quem conversar. Olha, a minha barriga estabilizou. Então, aí a gente vai, avalia. Ó, vamos trabalhar mais a postura, vamos trabalhar mais a barriga. Como é que tá o seu períneo? Porque é um conjunto. É um conjunto de coisas. Então, eu sei responder pelo meu método. Tá. Existe um passo a passo de exercícios que vão evoluindo até eu te deixar, não só com uma diássia recuperada ou melhorada, tá? Regenerada. Mas te dá a força pra você ter depois uma segunda gravidez. Ou você voltar a treinar de maneira segura. Você ter um corpo que te agrade. Então, é esse conjunto que vai, gradativamente, trabalhar cada ponto que foi modificado no corpo da mulher durante a gravidez. E o máximo de tudo isso é que a Gi tem anos de experiência e resultados incríveis. Vocês podem ver no Instagram dela, no portal também, né, Gi, que tem antes e depois. Muitos depoimentos até emocionantes de mulheres que mudaram a sua autoestima, o jeito que ela se vê e tal. Porque, realmente, o método dela faz efeito. E ela tem um curso online. Que todos os exercícios do curso dela, né, Gi, me corrija aí se eu estiver errada. Dá pra você fazer em casa. Então, ela tava, ela tava, antes da gente gravar, ela tava me mostrando o caso da Paula, né? Sim. Que mora na Itália, gente. E que ela fez, ela não acreditava mais em nada, né? Nada. Foram dois anos. Começou comigo, ela já tinha dois anos. Pós, né, gravidez. Pós gravidez. Já tinha tentado tudo, Mi. Até banho de lama. Até banho de lama pra botar a barriga. Na foto dela toda com aqueles cremes, né? É forno disso, é massagem daquilo. Tem gente que acha que a modeladora vai ajudar. É choque, é projetos fitos que a gente vê das blogueiras, né? É vários projetos. Tem vídeo dela subindo escada, descendo escada. E nada adiantado. Nada. Ela emagreceu, que foi aquele ponto que você tocou, né? Sim. Emagrece, mas a barriga dela era aquela barriga bem severa. Aquela avental. Ela fez o seu curso, né? Que são várias fases, né? São os exercícios super bem explicados que você faz, enfim, em casa. Como vocês podem ver até umas imagens aí, minha e da Gi, que a Gi tava me explicando o método, como que eu posso ativar meu períneo e fazer esses exercícios em casa. Então, assim, você não precisa de academia. E a Luísa ali, a Luísa! Desculpa, gente. É gravar em casa, é isso. Mas e a Paula fez tudo isso à distância. Então, são exercícios que você pode fazer em casa. Isso eu achei o máximo, Gi. Porque, primeiro, é caro você ir pra academia, fazer o não sei o que na estética. Aí faz a massagem, faz o não sei o que. Então, chega uma hora que a sua conta tá enorme. Exato. O resultado tá mais ou menos e você ainda tá infeliz com aquela barriga pós-parto. Exato. Então, o seu curso é muito legal, porque dá pra fazer em casa. Em casa. E aí, se quiser dar uma saída pra esclarecer, é só pegar o telefone e levar o treino. E levar o telefone. Então, pode treinar no parque ou na academia. Pode. Porque é um programa online. Então, basta ter o acesso à internet. Muito bom. Gente, eu vou deixar aí o curso da Gi, como que você acessa, que é muito incrível. Tem aí umas imagens dela me ensinando um pouco dos exercícios. Mas, enfim, são várias fases, né, Gi? São. São quatro fases? São quatro fases. Tá. E essa evolução é importante, porque a gente, em cada etapa, tem um objetivo. Então, a primeira é recuperar ali, trazer a sua barriga de volta. Depois a gente vai tonificar mais. Depois a gente começa a definir um pouquinho mais e te dar uma estrutura de força pra você ir pros treinos mais tradicionais, né? Então, eu recupero realmente o seu corpo. Porque quando a mulher quer uma outra gravidez, se ela não tem o corpo recuperado, é onde dá o pior estrago. Então, às vezes ela, ah, até teve uma alteração, mas ainda tá feliz. Só que ela engravida com toda essa fragilidade. Aí vem os piores. Isso foi uma indireta pra mim, eu tenho certeza. Não, gente, sério. Ó, eu comecei com a Gi. Vou começar o programa dela, assim, certinho. E eu quero muito voltar a minha força abdominal, que é uma coisa que eu sinto muita saudade. Eu sinto muita falta. E eu vou mostrando pra vocês o processo. Então, eu espero vocês também lá no meu canal, né? No canal da Gi, que ela tem. Qual que é o canal, Gi? É Gisele Monteiro. Gisele Monteiro. Tem o YouTube também. O YouTube é? Gisele Monteiro. Gisele Monteiro. E o programa de exercício no póspartoinforma.com.br. Póspartoinforma.com.br. Já vai aí. Já faz o seu, né? O seu corre. Já se mexe. Porque eu acho que nós mulheres temos que cuidar disso. E seu caso tem jeito, não tem jeito? Tem. Tem jeito. Tem jeito. Não desiste que tem jeito. Longe da cirurgia. Vamos embora. Beijo. Até a próxima. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.